E foi galera, e hoje é um tamanho de um vídeo, o vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Race Off, a parte 2, que a gente jogou com outros carros no vídeo anterior, hoje a gente vai jogar com mais outros carros, então já deixa o like, se inscreve no canal e bora começar! Então bora lá, começar! Começou o jogo, então vamos lá, acelera! Deixa o like e se inscreva no canal! E galera, esse jogo basicamente a gente tem que fazer corridas e o nosso carro não pode capotar o caminhão monstro, a gente não pode capotar e a gente tem que controlar o carro! É o carro, o caminhão, é assim, saltar das mega rampas e também perder, eu perdi! Vamos lá mais uma vez! Esse caminhão não desista ainda não! Galera, e cada vez que a gente passa fica mais difícil, então vamos lá! Eu acho que eu vou usar esse nitro só quando precisar, mas porque eu não posso usar agora, vocês estão vendo, né? E galera, vocês podem fazer manobra nos pulos, então vamos lá agora, ó pulou, opa, quase capotou! Quase galera, porque se capotar explode, quase capotou, ainda bem que não capotou! Estão preparados? Gol! Ah, não era essa aqui, era a outra! Galera, mas vamos lá! Agora, opa, quase a gente capotou! Nitro! E se você gosta desses jogos de carro e o caminhão monstro, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e só pesquisar o Davi Games. E se inscreva! Agora, agora vamos mudar de carro, a gente já foi com o primeiro Monster Trucks, agora nós vamos, deixa eu ver, com a Lamborghini, é! Galera, ó, parece um carro de Hot Wheels, é, vamos com esse carro aqui mesmo, então deixa o like, se inscreve no canal e bora lá, acelera! Galera, ela fica, é, derrapando no chão, fica saindo, fica pegando no chão, ela, ela, galera, olha esse loop, é o loop, é o loop da morte! Galera, esse loop ninguém não consegue! Como que a gente vai fazer esse loop, se esse carro não... E tem uma argola gigante de fogo, como a gente vai conseguir se essa Lamborghini é muita baixada? Hum? Eu acho que a gente vai ter que pegar outro carro, se a gente não conseguir, isso que acontecer, a gente, então, o jeito é mesmo pegar outro carro, então, vamos voltar aqui. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos pegar esse carro aqui, que eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome, mas, vamos lá. Play, go! E aqui no canal, galera, tem vários vídeos de carro e corrida. Então, vamos começar! Olha aí, ó, esse não arrasta tanto assim no chão, ele não é tão rebaixado. Será que a gente vai conseguir? Oh! Galera, eu descobri agora, tem que levantar a frente um pouco do carro. Entendi! Então, vamos lá, né? Já que é difícil, não sei muito. No... A gente acabou de começar agora e já capotou. A gente tem que ir nessa pista mais lento. Lento. Lento um pouquinho. Acelera. Aí, quando chegar nesse lugar, é só dar uma paradinha. Tem que controlar o carro pra não capotar. Isso! Deu uma subidinha. Não! E a gente caiu. Por quê? Porque a gente caiu, galera. O Nitro jogou a gente pra trás. Então, a gente não tem que usar Nitro, eu acho. Então, vamos lá. E deixa muito like e se inscreva no canal. E se você acha que vai cair, se cair ou não, deixa o like. Se cair, não deixa. Se não cair, deixa. Isso! Não caiu! Então, deixa o like agora. Agora. Aê! Vamos pegar mais velocidade. Mais velocidade. É se a gente caísse. Ih! Prendeu! Acho que... É! Prendeu! Prendeu, galera! Prendeu! O que a gente faz? Ai, meu Deus! Tem que levantar a traseira, galera. Pra desprender. Opa! Ê! Olha só! Esse mortal foi bom, hein? Agora vão pegar mais velocidade pra gente ir no loop da morte. Né? Vamos lá. Aí, ó. Levantou um pouco. Foi. Conseguiu. E acelerou. Vai e deixa mais um like. Cada vez que a gente passa, tem que deixar um like. Aê! Cada pessoa tem que deixar um like. Que quem tá assistindo esse vídeo tem que deixar cada like. Cada manobra que a gente faz. Então, vamos agora pegar mais moeda. Ê! Deixa vocês... Vocês têm que deixar um like. Ali, ó. Ali tem embaixo, galera. Também tem ventilador. Agora as cores... Pular! Ai, gente! Tem umas bichugonas, galera. O que que ela vai fazer? Vamos lá. Não sei o que que faz, mas vamos. Acelera! Ih, galera. Onde a gente vai parar? Olha! A gente já parou aqui. Isso foi... Foi bem rápido. Caiu! No finalzinho. No final. Então, vamos lá, mano. Galera, eu não posso cair de novo. Porque se eu cair uma vez, eu não posso cair no final de novo. Isso aí é vergonha. É vergonha demais. E galera, quando o vídeo acabar, vocês entram aqui no canal pra assistir os outros vídeos. E não perder nenhum. E tem vários vídeos. Agora, o nosso objetivo é ganhar. Porque a gente não vai conseguir não. Opa! Quase a gente que vai caindo. Aí, ó. Pronto. Foi. Deixou um like? É cada pessoa. Se não tem como deixar dois likes? É cada pessoa deixa um like. Quem estiver assistindo esse vídeo. Mas agora vão pegar as moedas aqui. Isso. Agora vão pegar rampa. É... Pular. Fez o mortal. Essa... Essa aí... Essa... Eu não sei como que se chama. Mas é como se fosse uma pista de Hot Wheels. Mas... Quem deve ser um gigante que criou essa pista? Mas aqui... Isso foi mortal. Agora vou pular Estamos lá no final Ali, vocês estão vendo ali o final? É ali Galera, a gente tem que dar um pulinho E pegar bastante Mas bastante velocidade Um, dois, três Vai lá, se concentra E acelera Aceleramos Conseguimos Muito bom Deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho Mas então galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho, falou, fui Tchau